Fala, galera! Olha só que alegria estar aqui pra mais um programa. E eu tenho uma pergunta pra você. Você sabe se comunicar de forma eficaz? Você já enfrentou problemas aí no seu relacionamento por questões ligadas à comunicação? Comunicação é uma área importantíssima dos relacionamentos. Se soubermos nos comunicar bem, nossos relacionamentos vão prosperar. Mas se a gente não soubesse comunicar bem, teríamos muitos problemas, tá? No programa de hoje, nós vamos trazer dicas importantíssimas pra ajudar você a dar um up aí na comunicação do seu relacionamento. Te aguardo depois da vinheta. Como você sabe, não tem coisa melhor, lugar melhor pra gente começar o programa do que indo pra palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela tem princípios importantíssimos pras diversas áreas da nossa vida. Se nós tivermos o coração sensível e estivermos atentos à voz do Espírito Santo, não nos faltarão respostas quando nós nos dedicamos a ler a palavra do Senhor. E Tiago, ele tem alguns princípios valiosíssimos sobre comunicação que eu gostaria de compartilhar com você. Aqui no livro de Tiago, na epístola, na carta de Tiago, no capítulo 1, no verso 19, Tiago vai nos dizer o seguinte, Olha, eu não tenho dúvida de que Tiago está tratando de uma das áreas mais delicadas do relacionamento. É interessante que a comunicação é uma ferramenta fundamental pra gente prevenir, pra gente tratar possíveis problemas no relacionamento. Mas se nós não soubermos nos comunicar de forma ideal, eficaz, a comunicação será uma fonte de problemas no relacionamento. Então como pode, né, Tiago mesmo usa essa analogia de uma fonte que jorra água limpa e suja ao mesmo tempo, como pode a comunicação ser esse objeto, essa ferramenta que pode ser uma bênção, se nós não soubermos usá-la, pode ser uma tragédia nos nossos relacionamentos. Pois é, nós precisamos aprender a usar de forma sábia e madura a comunicação. Nesse texto que nós lemos, Tiago traz pra gente três alertas importantes. O primeiro alerta de Tiago é que nós devemos estar prontos para ouvir. É importante que você entenda isso. Você precisa estar pronto para ouvir todas as vezes que você fosse comunicar. Tem gente que está muito apressada pra poder falar e falar e falar e não está pronta pra poder ouvir. E aí Tiago fala assim, Olha, sejam tardios pra falar. Calma, respira um pouco antes de falar pra você não atropelar as palavras e acabar falando coisas que você não gostaria de falar, das quais você vai se arrepender depois. E em terceiro lugar, ele diz que nós devemos ser ainda mais tardios pra nos irar. Então, três conselhos valiosos. Primeiro, prontos pra ouvir, tardio pra falar, e ainda mais tardio pra poder se irar. E ele completa dizendo que a ira não produz a justiça de Deus. Ou seja, se nós agirmos de forma irada, movidos pela ira, nós não seremos justos ao resolver os problemas do nosso relacionamento. Então tá aí esses conselhos importantes de Tiago. Se você me acompanhar até o final do programa, eu vou trazer pra você aqui cinco princípios importantes pra te ajudar a balizar aí a comunicação no seu relacionamento. Mas antes eu tenho um convite especial pra você. Toda quinta-feira acontece uma programação muito legal aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros pra namorados e noivos. Acompanha aí o convite que eu tenho pra você. Uma novidade incrível na programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros é o encontro de namorados e noivos. Uma reunião semanal onde você poderá aprender princípios bíblicos para edificação de relacionamentos firmes e inabaláveis. As reuniões acontecem toda quinta-feira às 20 horas na Avenida Professor Manuel José Chaves número 300. E para saber mais informações fale com o evangelista Júnior Meireles pelo WhatsApp DDD 33 991 404605 Não perca as nossas reuniões. Tem sido um tempo muito prazeroso compartilhar da Palavra de Deus com os casais de namorados. Mas e aí? Sobre comunicação. Como que é essa questão do seu relacionamento? Você tá sabendo lidar com isso? Ou está tendo muita dificuldade? Pra gente poder tratar sobre esse tema eu vou receber aqui hoje o presbítero Siomar que é conselheiro do Ministério de Casais e tem um monte de função. O Siomar ele faz atua nas mais diversas áreas aqui da igreja mas o que destaca é o trabalho que ele desempenha certamente com o Ministério de Casais que é inspirador. Ele está ao lado da sua esposa a Bernadette a Bernadette ela é conselheira bíblica apresentadora junto com as outras irmãs do programa Mães da Aliança e também escritora. Casal eu fico muito feliz que vocês terem aceito estar aqui comigo pra gente poder tratar esse tema tão importante pros jovens que estão aí começando a sua caminhada pra alguns casais que já tem um tempo aí que estão atropelando nessa área e pra pessoas que certamente estão lá com papel e caneta pra poder anotar todas as dicas. Obrigado por terem aceito participar com a gente. Nós que agradecemos é uma honra estar aqui, Júlio. Que legal. Muito bom. Muito alegria estar aqui, né? Muito bom. E a gente teve a grata honra e alegria de participar de uma escola bíblica dominical recentemente em que vocês abordaram esse tema que é comunicantes pra glória de Deus e o que chamou a atenção de todos que estávamos lá foram as experiências pessoais que vocês contaram acerca da comunicação. Você poderia falar um pouco pra gente, Bernadette sobre essa experiência que você e o seu Amar teve das diferenças que vocês tiveram no início do relacionamento relacionados a essa questão de comunicação? Parece que ele fala muito, né? É, na verdade é uma diferença gritante que eu gosto de conversar e gosto de discutir a relação. Eu amo quando ele fala não, você tem razão. Mas até chegar nesse ponto eu gosto de detalhar. Eu não quero que fala de cara que você tem razão. e essa é uma diferença que poderia ser uma fraqueza pra nós mas ao contrário tem sido força a gente conseguiu encontrar um caminho aí nas diferenças pra aprender mais um com o outro pra tirar sabor mesmo das diferenças, né? Rir das diferenças porque não, né? Sim. O que a gente não pode jamais é deixar que as diferenças nos fragilizem, né? Nos deixem lá no chão, né? É verdade. Não é esse o propósito de Deus, né? Essa questão das diferenças ela é tão interessante que recentemente eu tava conversando com um casal que eles possuem algumas diferenças. É claro que a gente não tá falando de todas as diferenças possíveis porque aí às vezes é um relacionamento até inconciliável, né? Mas eles possuem algumas diferenças que dá pra poder trabalhar mas eles estavam tendo dificuldade de lidar com elas e achando que aquelas diferenças indicavam que não dava pra seguir em frente. Aí eu fui pegar duas pecinhas de quebra-cabeça e falei assim olha, se elas fossem iguais elas não se encaixavam. E olha que interessante a daqui tem o que tá faltando nessa. É verdade. E foi isso que vocês encontraram no relacionamento de vocês? O que precisava encontrou no outro? É isso? É verdade. Os opostos se atraem. A gente ouvia sempre isso na nossa juventude graças a Deus. Eu falo muito pouco mas eu gosto de ouvir também. Então isso ajuda bastante a gente. Mas falo também, né? Não, claro. E sempre quando vai falar no vato seja a Deus fala com muita sabedoria eu tenho oportunidade de caminhar com vocês e isso é muito importante. E aí foi relatado lá que ele está num mundo de quatro mulheres é isso? Nossa, é verdade. Nós temos três filhas então você imagina lá em casa todo mundo todas as meninas querem falar bastante, né? E ele graças a Deus tem esse perfil de ouvinte e o senhor Marley tem uma capacidade incrível de achar soluções assim ele ouve muito e ele às vezes a gente tá muito perdida assim em alguma coisa que você precisa resolver e ele a frase do senhor Marley é olha bola pra frente vamos achar uma solução, né? Isso tem tem ajudado a nossa família desde o começo a sempre dar uma parada na hora que a coisa tá difícil pensar junto numa solução pra os problemas muito interessante como que foi o senhor Marley no início do relacionamento de repente você que provavelmente veio de uma família em que até se comunicava de forma eficaz obviamente mas que não tinha aquela disposição pra poder ficar conversando conversando e de repente tá casado com uma pessoa que gosta de se comunicar e aí? Então é uma família de italianos é um contraponto italiano gosta de falar alto falar alto expressivo expressivo mas acho que isso se encaixou a gente conseguiu no início do namoro ela dava uns empurrãozinhos fala alguma coisa inclusive no começo ela é mais ativa nessa parte de falar mais mas eu desenvolvi bastante se ela ver como eu era lá na igreja eu nem orava em público tinha essa dificuldade então é um negócio bem complicado mas acho que ela ajudou muito essa questão da evolução de falar em público ministrar aulas e tudo mais graças a Deus que o casamento trouxe esse relacionamento trouxe isso pra mim então de fato nós estamos tratando com aquilo que a Bíblia ela deixa muito claro o propósito da nossa união acima é lógico o nosso maior propósito é viver pra Deus pra glória de Deus mas a Gênesis deixa muito claro que eu vou colocar pra você uma auxiliadora companheira e dona que vai te auxiliar aí um completando o outro de forma que isso eu vejo também no meu relacionamento porque lá era temperamento lá os temperamentos eram diferentes não foi uma família italiana mas eu cresci numa casa em que o pessoal tratava tudo a ferro e fogo então assim era tudo ah resolve pra lá e tal e aí de repente eu vou me relacionar com uma moça que só pra você ter uma ideia bailarina toda sensível com todos os cuidados familiares que eles tinham de falar um com o outro e aí eu grandão falando alto às vezes a gente foi se relacionando e eu falei meu Deus a gente é tão diferente nessa área como que a gente vai fazer isso dar certo e aí mesmo no namoro eu fui percebendo que eu fui adquirindo comportamentos como o dela e me tornando mais mais calmo mais sensível e ela também foi adquirindo alguns comportamentos do meu temperamento também e hoje ela não é mais tão calma como era antigamente então se o meu temperamento assim um pouco abafado deixava ela chateada e eu olhava pra ela e falava assim mas tá tão devagar e também me chateava hoje a gente complementa um ao outro e é tão lindo ver como Deus ele ele nos prepara pra encontrar no caminho pessoas que podem contribuir pra nosso aperfeiçoamento vocês viveram isso também sim acho que o conhecimento você vai adquirindo da pessoa inclusive a gente tá falando de comunicação a gente vai falar comunicação ela traz esse conhecimento é uma das ferramentas exatamente os propósitos da comunicação e isso é muito importante você conhecer conhecer a pessoa ela te conhecer e tem que ter ajuste não dá pra você seguir também do jeito que você tava antes a vida de solteiro vai ter um ajuste os dois vão se ajustar é lógico que você não vai mudar a pessoa a individualidade você não muda mas essas questões de relacionamento de algum comportamento precisa mudar mesmo um ajudando o outro é porque a gente foi formado num ambiente agora nós estamos saindo daquele ambiente pra formar um novo ambiente né e esse novo ambiente é formado com quatro mãos né não pode ser do meu jeito não pode ser do seu jeito tem que ser do nosso jeito e qual foi a importância da comunicação então no relacionamento de vocês pra vocês se conhecerem mais já que você tocou nesse assunto dele sabe que logo a gente namorou muito pouco assim né um ano e meio entre um ano e meio foi namoro noivado e casamento e a gente na verdade eu pedia o seu mar morava em São Paulo eu morava em Barredos ele tava a trabalho né e eu pedia pra ele levar muitos livros sobre casamento pra gente ler pra gente entender melhor e tal né e daí eu lembro até que a minha sogra falava assim olha vocês não precisam ter tanta pressa pra casar vocês podem esperar um pouco juntar dinheiro ter as condições ideais né e ela até a minha sogra é inteligente a sacada dela falou lê todos esses livros aí e depois vocês casam né eu falei mas eu sou tão rápida pra ler eu faço leitura dinâmica eu vou ler rapidinho mas a nós vamos casar rápido só fica atenta que não vai dar mas esses livros eles ajudavam a gente a levantar questões assim porque o seu mar tinha mais dificuldade pra falar naturalmente do que ele tava sentindo ou do que ele tava pensando né mas ele lógico ele tinha mil coisas dentro do coração dele e crenças e valores e coisas que ele precisava me comunicar né porque o namoro é isso a gente precisa conhecer o que que o outro acredita o que que tá no coração do outro qual que é o o que que tem maior valor pra ele né e e esses livros eles ajudavam a gente a gente acabava lendo e discutia lia junto e conversava a respeito desses livros fazia perguntas né e aí a gente ia se revelando um pro outro né e esses livros ajudaram é interessante isso né fora a convivência com irmãos tinha um trabalho bacana na igreja também né voltado pra tinha muitos jovens na igreja então tinha um trabalho bacana assim e isso vai ajudando a gente né a conhecer o outro porque se o outro não falar como é que eu vou conhecer né pois é eu achei fantástico o que você falou porque lidando com os casais de namorados e noivos eu tenho a impressão que eles esperam que o outro seja naturalmente como eles né então se eu falo muito bem o outro tem a obrigação de também falar muito bem se comunicar e se expressar e falar externar o coração dele né e eu tenho a crença de que pra que uma coisa seja natural primeiro ela tem que ser mecânica se você tá percebendo uma dificuldade no relacionamento e você quer que aquilo se torne algo natural então a gente tem que criar o hábito e pra criar o hábito é mecânico e aí vocês encontraram uma ferramenta fantástica pra promover o diálogo e o conhecimento entre vocês porque se ficar querendo apenas que o outro fale, fale vai ficar querendo porque não é do outro fazer mas olha o que você achou disso aqui o outro sempre tem algo pra poder comentar né então é muito interessante isso e isso enriquece porque também tive essa experiência então muitas vezes lá no meu relacionamento a gente pegava um livro na nossa época era o Jamie Camp e tantos outros também né Tim LaRai Tim LaRai vários livros do Tim LaRai teve até um livro que eu li recentemente li com ela aliás e vi recentemente o pastor Marcos indicando eu esqueci o autor mas ele chama Começando Certo é uma série de devocionais e aquilo produzia muito assunto pra gente conversar vocês viveram isso também? sim os livros ajudaram né e as reuniões a gente teve o pastor também mentoria do pastor lá que nos ajudou o pleno oficial também né teve um acompanhamento provocando assuntos a história do livro é engraçado que eu comprei não sei se você lembra mas eu comprei uns 30 livros de uma vez na editora vida tá começando começando a trabalhar eu nunca comprei tanto livro é a gente tem um livro até hoje né e livros nessa área nessa área exatamente é uma loucura deu uma louca lá comprei um monte de livro vocês conseguem associar esse preparo que vocês tiveram pro casamento em buscar livros em buscar edificação pro relacionamento de vocês com a bagagem que vocês tem hoje pra ajudar outros casais isso contribuiu então pra o que vocês estão vivendo hoje? contribuiu porque talvez as pessoas não sabem né mas vocês estão investindo aí a vida de vocês pra edificação de casais a gente vê vocês super envolvidos com o ECC daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o ECC mas no discipulado no aconselhamento bíblico então vocês hoje possuem uma bagagem grande na área de aconselhamento nessa área e foi fundamentada aí sim a parte de temperamento eu lembro que a gente falava dos temperamentos freumáticos lembra dessa história toda tinha um livro que falava disso entender a diferença então tudo isso você traz pra vida né pra entender porque que você é diferente do outro então isso ajudou muito essa literatura a gente até orienta você buscar isso também né lógico a palavra de Deus né tudo baseado na palavra de Deus baseado na palavra de Deus mas você entender temperamento é uma coisa interessante você entender porque que você é diferente existiam quase temperamentos básicos não sei se tem mais até talvez não claro então a gente percebe isso de forma muito claro o investimento que vocês fizeram em leitura foi útil pro relacionamento e útil também útil pra vocês transmitirem esses e cria a base né e cria a base exatamente pois é e aí à medida em que o relacionamento foi amadurecendo vocês se comunicando foram conhecendo mais um ao outro decidiram se casar e como que foi essa decisão de vocês se casarem como vocês entenderam assim porque as pessoas nos assistem elas ficam assim como é que eu vou saber que eu encontrei a pessoa que eu devo me casar com ela como que vocês chegaram a essa conclusão vou me casar com o seu amado como vocês chegaram a essa conclusão vou casar com a Bernadette é ela bom a gente teve teve separações também tá ficamos uma semana longe a gente teve mas a gente se conheceu bem entendeu então a gente nessa separação a gente viu que pelo menos pra mim não podia viver sem não podia viver sem mas você vai conhecendo a pessoa vai criando a conexão né você cria a conexão tem a questão também que eu acho que é muito importante é a questão da fé né da pessoa não ter um jogo desigual que isso realmente vai atrapalhar lá na frente então é a mesma fé conexão o conhecimento então tudo isso o amor né o amor é crente não deve namorar há muito tempo a gente acha isso também você não deve deve tomar uma decisão sim naquela a nossa geração é uma geração que casou cedo é então você se formava e casava foi o que aconteceu com a gente já tinha isso na cabeça né mas ó tinha que ter amor tinha que ter essa conexão e a gente conseguiu se ajustar né na questão também das diferenças de temperamento os opostos se atraem e tudo mais é eles se atraem mas se eles não se ajustam eles vão se afastar exatamente e aí foi importante que vocês tiveram essa maturidade exatamente então essa decisão e é lógico a mulher queria sempre casar né brincadeira né brincadeira mas realmente é uma decisão conjunta né mas é interessante que a decisão do casamento eu já entendia isso lá atrás hoje é mais bem mais claro pra mim ela é uma decisão muito racional né ela é lógico a gente tem aquela coisa você bate o olho na pessoa você tem aquela aquele acelerar do coração né diferente né você fala poxa essa pessoa né mas precisa ser uma escolha racional você porque as borboletas somem depois com o tempo né exatamente elas somem e voltam né então e aí você precisa de ter maturidade pra fazer leitura né poxa quais são os sonhos dessa pessoa será que são parecidos com o meu não significa que eu não possa também mudar né eu não possa mudar alguma coisa tem coisas que dá pra mudar lógico né mas precisa haver alguma alguma sintonia né principalmente na questão da crença né dos valores né questão do trabalho eu vejo eu aconselho muitas mulheres eu vejo que tem muitas mulheres lutando mulheres de 20 até 60 anos lutando porque o homem não trabalha meu Deus o homem não quer trabalhar sabe assim é um problema que vai se arrastando mas isso ela já viu lá atrás quando ele quando tava namorando insistiu pensando talvez vai mudar né então eu tinha pra mim algumas coisas básicas que eu buscava na pessoa que eu fosse me casar então a questão de caráter de de trabalho né de formação de estudo eu buscava algumas coisas assim eu tinha algumas coisas que eu que era tipo um checklist que eu que eu tinha na minha cabeça né e era de exato você já percebeu mas isso é sim mas essa questão ela é fundamental porque tem gente que tá aceitando que a vida que a vida dá né a pessoa às vezes ela tá com medo de ficar sozinha de ficar pra titia né e olha só a paixão não mora o amor né porque paixão passa você casa baseado numa paixão pois é o amor é mais acional é o grande problema né então essa ideia de você fazer essa lista do que é princípio pra você de que é coisa que você não renuncia e falar eu não vou aceitar algo fora dessa lista é fundamental pra você não correr o risco de acontecer o que tá acontecendo com algumas dessas pessoas que você citou talvez era alguém que queria um homem trabalhador tava na lista né ou talvez nem fez a lista e agora tá aí sofrendo por causa disso né sim uma questão que a gente aprendeu que eu lembro na época também da mentoria pro casamento assim o pastor fala olha namoro é xerox o casamento é xerox do namoro hein você tem que ver o que tá acontecendo aqui o que vai acontecer lá é um baita de um momento né exatamente às vezes você faz lista grossa né quer mudar a pessoa depois é porque as pessoas elas vão naquela expectativa assim não lá no casamento muda mas o casamento ele tem o poder de potencializar as coisas inicialmente esse é o poder do casamento ele potencializa aquilo que tá bom mas ele também potencializa aquilo que tá ruim né e um casamento na fase de adaptação se a pessoa não tiver se preparado não tiver feito os acordos necessários vai sucumbir porque as coisas ruins piorando é bem complicado você citou uma questão de sonhos né e eu lembro que eu aconselhei uma moça há uns anos atrás há uns 10 anos atrás que ela acabou lidando com um relacionamento tava dando tudo certo e de repente se tornou uma tragédia emocional porque eles conversavam um pouco e descobriram que os sonhos deles eram inconciliáveis né essa moça ela estava no namoro de 5 anos pensa 5 anos ao lado de uma pessoa e eles não tinham os propósitos de vida definidos então não conversaram muito sobre isso né ela tinha um sonho no coração dela adormecido mas era um sonho que ela queria realizar lá na frente e aí um dia veio um pastor um missionário pregar na igreja dela e o missionário tá falando sobre os desafios do campo missionário que Deus precisava levantar mais obreiros e esse era o sonho dela que estava lá no coração e aí ela entendeu falou se eu nasci pra ser missionário eu preciso ser uma missionária e ela foi conversar com o missionário no final do culto e perguntar pra ele o que eu faço pra ser missionário e ele falou olha pra você ser uma missionária você precisa se preparar e os campos pra preparo as escolas pra preparar o missionário elas são poucas e em lugares mais distantes do país você vai ter que ficar seis meses longe do seu namorado essa não foi o que ele falou mas você vai ter que ficar seis meses fora e aí vai ela falar com o namorado olha eu quero ser missionária eu vou ficar seis meses longe de você ele insistiu muito pra ela não ir mas ela foi não tô casada com você tô namorando Deus tá me chamando por aí eu vou e foi enquanto ela estava lá eles são do Rio o rapaz ele é de uma família do ramo do petróleo então ele começou a se envolver com os negócios da família com as empresas da família e ele começou a ver que aquilo era muito lucrativo que ele não precisava do dinheiro do pai se ele trabalhasse e ele descobriu que nasceu pra ser um empresário e aí volta a menina da Jocum pra poder falar com ele que ela estava convicta de que ela nasceu pra ser missionária e ele fala com ela que agora estava convicta de que nasceu pra ser um empresário propósitos de vida que estão separando coisas que poderiam ter sido conversadas antes e não precisava de ter feito cinco anos de namoro veja o poder da comunicação exatamente eu já vi casamentos desfazer por exemplo que um queria ter filho e outro não meu Deus isso não foi conversado antes não foi conversado antes olha só é você falou em acordo né é acordo nas áreas vai ter filho dinheiro questão da fé finanças você tem que fazer acordo antes e as pessoas casam sem pensar nisso pois é no oba-oba vai eu não sei se vocês tem essa visão mas os noivos não dizem sim no altar e o casamento é claro que ele é mais do que um contrato mas ele também é um contrato com certeza ela fala que eu sou parceiro dela sou sócio sou sócio assumir um contrato entre vocês mas vocês tem a impressão de que os noivos estão assinando um contrato em branco é porque eu estou dizendo sim para todas as suas expectativas mas peraí quais são exatamente é isso que a gente está vivendo hoje né Bernadette de certa forma uma vez eu vi até uma analogia um pastor falando assim eu tenho eu vou construir uma casa e eu tenho o projeto na minha cabeça ele é lindo e ele tem o projeto na cabeça dele mas a gente não comunica qual que é o meu projeto não coloca na mesa olha eu quero assim e aí quando você coloca você vai ver que tem muitas coisas que não batem será que eu estou disposta a construir essa casa pagar o preço porque lógico tem coisa que dá para abrir mão tem coisa que dá para conviver mas tem coisa que não dá vai ser um inferno então é melhor abrir os olhos e comunicar tudo antes de assumir um compromisso mais sério que é o casamento vou chamar um intervalo aqui para o pessoal ficar sabendo um pouco da programação aqui da Igreja Presa Serena de Pinheiros principalmente para os jovens você que é jovem que é da região de São Paulo você precisa conhecer a mocidade da Igreja Presa Serena de Pinheiros acompanha aí a nossa vinheta o nosso convite para você Olá Igreja nós estamos aqui para falar sobre a nossa mocidade todos os sábados desenvolvemos programações com jovens de 18 a 35 anos são programações variadas mas sempre às 18 horas aqui na Igreja além dos trabalhos aos sábados os jovens também devem se envolver nos grupos de pastoreira nos trabalhos de discipulado e na escola bíblica dominical que acontece no Polo Pinheiros Maquenzo a nossa mocidade realiza diversas atividades nós temos reunião de oração online três vezes todos os dias nós fazemos aos sábados evangelismos também temos esportes temos um grupo de teatro temos nosso coral da mocidade e vamos no final do ano ter até uma conferência para saber mais sobre as nossas atividades acesse o nosso Instagram arroba mocidade pinheiros apoie e ore pelas novas gerações você é convidado para participar da programação da nossa mocidade aqui trabalho fantástico que tem sido feito aqui na nossa igreja eu tenho certeza que Deus vai abençoar vai falar muito ao seu coração venha participar nós estamos falando sobre comunicação sobre a importância da comunicação como você sabe estou recebendo aqui o presbítero do seu amar e a Bernadette a gente está tendo esse bate-papo prazeroso e uma coisa assim que eu gostaria que a gente pudesse abordar agora nesse novo bloco é sobre a questão das barreiras que as pessoas enfrentam para se comunicar vocês tem a impressão de que existem alguns inimigos da comunicação coisas que impedem as pessoas de se comunicar sim tem vários tem vários cita para a gente um inimigo da comunicação a timidez é um dos inimigos eu convivi então posso falar então a barreira que você enfrentava no caso era a timidez não é que você não tinha coisas para falar você era tímido dificuldade de falar timidez era difícil expor então isso tem que desenvolver lógico que tímido vai continuar tímido não é problema você ser tímido tem até uns livros que falam o poder dos quietos olha aí coisa de mineiro é coisa de mineiro os que quietinhos são mineiros mas pode ser se você não desenvolver você precisa se comunicar a timidez não pode te impedir de comunicar então você tem que vencer essa barreira lógico que você não vai ser um comunicador como uma pessoa que tem o dom de falar que gosta de falar e qual seria então a estratégia você que lidou com a timidez para quem está nos assistindo aqui agora qual seria a estratégia do parceiro para poder ajudar a pessoa tímida a desenvolver uma comunicação o que o parceiro deveria fazer que você se sentiu bem o que a Bernadette fez ou o que você diria para as pessoas eu acho que você deve ir por aqui para ajudar a pessoa a desenvolver ela gosta de fazer perguntas de tentar tirar então você tem um não suponha faça perguntas a frase que ela gosta de falar então acho que você pode ir incentivando a pessoa então vamos discutir sobre um acordo vamos ter filhos no casamento o que você acha de você tentar ajudar a pessoa entendeu tentar tirar dela o que ela pensa os homens tem uma tendência a ficar dentro da caixinha isso é uma tendência você sabe disso e tem que provocar então a ideia é provocar um pouco provocar um pouco a loja tem que ter um limite também às vezes o cara chega do serviço cansado e a esposa gosta de falar mais muitas vezes acontece isso acontece com você também acho que isso como dizem só muda de endereço nós lidamos com as mesmas questões mas é importante e a gente gosta de falar principalmente à noite e é legal não só fazer qualquer pergunta mas tipo assim a pessoa falou alguma coisa eu acho interessante também você repetir e falar será que eu entendi certo? você falou isso, isso, isso antes de ficar brava antes de qualquer coisa às vezes ele fala não, eu não falei isso deixa eu colocar de novo porque isso é um inimigo da comunicação você entender errado mal entendi e eu acho que é interessante trazer a responsabilidade olha, eu entendi isso eu me senti assim eu fiquei chateada quando você falou assim não é que você eu não estou apontando eu quero que você explique porque eu me senti assim eu entendi isso e aí isso abre uma possibilidade para outra pessoa se explicar para outra pessoa esplanar abrir o coração mostrar o que a pessoa está sentindo e é também a sensibilidade de entender que as pessoas não falam só por palavras às vezes eu vou dar um exemplo aqui uma vez a gente foi almoçar ele me mandou uma mensagem e falou assim vamos sair para almoçar hoje e eu estava no meu trabalho ele estava no dele ele me mandou uma mensagem vamos aproveitar nosso almoço vamos num restaurante e era o nosso dia de aniversário de casamento e aí a gente foi no restaurante e quando eu fui até o toalete quando eu voltei tinha um presentinho do lado assim sabe aquilo para mim tinha tantas palavras ali naquela coisa porque o esforço da pessoa ter ido lá comprado me chamou para a gente ter um momento só os dois porque na época a gente estava com as meninas todas ainda em casa pequenas então separar aquele momento então às vezes a gente leva muito a ferro e fogo você nunca fala que eu te amo mas todo dia você fala que me ama é que você às vezes não fala assim eu te amo mas você você me ajuda você se preocupa comigo você pergunta se eu estou melhor se está tudo bem sabe então a pessoa que é mais fechada ela às vezes tem dificuldade de expressar assim né é às vezes se expressa muito não verbal mais não verbal que verbal mas está expressando a comunicação não verbal inclusive é muitas vezes mais guardada que a verbal é verdade e aí até surgiu uma pergunta nessa questão da comunicação verbal e não verbal hoje tem uma tendência enorme dos casais eles quererem resolver conflitos e se comunicarem por whatsapp por mensagem de texto às vezes estão na mesma casa brigados aí um está na sala outro está no quarto conversando por mensagem de texto você não consegue olhar você não sabe qual a expressão qual a forma que foi utilizada a palavra a letra ela é muito fria fria então assim seria uma péssima escolha tentar se comunicar e resolver conflitos por ali com mensagem de texto vocês acreditam nisso é eu acho que o olho a olho é melhor mas tem situações que às vezes uma mensagem ajuda quais seriam essas situações quando a coisa está muito feia quando o conflito foi muito grande às vezes não dá para falar mas tem situações que você está pisando em ovos talvez uma mensagem ajuda uma bela mensagem é exatamente para quebrar o gelo para tranquilizar o coração do outro não posso falar com você agora mas olha está acontecendo isso é assim fica tranquilo você falou do inimigo o inimigo é a ira eu acho porque não deixar o sol se pôr sobre a ira você resolver no dia você ter uma comunicação atacando o problema de uma pessoa então a bíblia fala não fala a palavra torpe torpe que tem muito sentido de torpedo uma palavra que é um tempo todo degladiando uma palavra que não edifica se você deixa isso tomar conta você ataca pessoas no problema porque a ira faz isso e vira um problema pessoal aumenta o problema aumenta o problema exatamente eu acho que hoje em dia um erro que as pessoas cometem e esse é um erro grave é justamente ao invés de tentar encontrar uma solução encontrar um culpado exatamente aí fica assim não, mas você fez isso mas eu fiz isso porque você fez isso e aí vão levantando coisas que não fariam nem sentido naquele momento aí desenterram coisas lá do passado mas foi porque você fez aquilo lá naquele tempo e aí tá aí os dois discutindo por coisas que não fazem sentido ali então a grande questão é essa a gente tem que atacar o problema e não a pessoa não é isso? e uma comunicação que nem a Bíblia em Colossenses fala agradável temperada com sal nesses momentos de conflito é muito importante pra não criar outro problema então você tem que aplicar a comunicação bíblica sim não é simples né no meio de um conflito é porque a tendência é você querer devolver exatamente a ira vira um pecado né tem um limite muito entre ira e pecado então o pecado também seria a raiz de todo o problema do inimigo da comunicação inclusive pecado sexual né às vezes você tá vivendo um namoro tumultuado um namoro conflitante que é pecado ali né precisava ser confessado deixado pra que haja paz né no seu coração paz com Deus paz em Deus pra que você possa conduzir um um namoro de acordo com a vontade de Deus né e aí as coisas ficam mais fáceis né até nessa área né porque assim às vezes os casais vivem repetindo pecados na área da sexualidade porque eles não conseguem se conhecer não conversam o que que eu faço com você que tá provocando isso o que que eu não deveria fazer esse desejo seu tá sendo provocado por quê a minha maneira de me vestir eu tô te dando um beijo mais forte o que que a gente pode fazer pra evitar né agora você falou que a Bernadette ela gosta de discutir o relacionamento a DR e as pessoas reclamam de falta de tempo elas falam se a gente não tem tempo o outro não tem tempo pra gente poder conversar qual a estratégia usar pra gente poder encontrar um tempo pra poder tratar do relacionamento e resolver as questões bom eu acho que não é falta de tempo é prioridade o boa quando entrou as redes sociais a gente viu que na verdade é prioridade todo mundo tem tempo pra ficar horas na rede social é questão de priorizar então não é o que é tempo você tem que realmente enfrentar às vezes não é tão fácil você enfrentar um problema você quer deixar de lado e pôr debaixo do tapete isso é natural do ser humano é verdade é verdade você tem que priorizar isso e eu acho interessante não só quando tem problema todo dia você parar um tempo pra conversar porque senão como que a gente vai vai saber o que que tá rolando o que que tá se passando lá em casa a gente todo dia a gente tem um tempo um tempo pra conversar depois do do jantar né a gente acaba ficando ali isso desde que as meninas eram pequenas já teve choro ali já teve confissão já teve pedido de perdão ao redor da mesa né já teve um monte de coisa porque a gente intencionalmente provoca essa união ali ao redor da mesa e agora no lugar só tem dois lugares né na mesa a gente fica lá mas a gente fica e não é pesado é uma coisa gostosa uma coisa assim da gente ficar ali conversando a gente tem coisas que tem sonhos ainda e vamos ter até o último dia da nossa vida então a gente precisa compartilhar esses sonhos planos projetos pessoas que a gente acompanha casais que a gente aconselha a gente tudo é conversado ali naquele tempo que a gente tem né desejo de conhecer algum lugar no mundo você acha legal você gostaria de conhecer ah não esse aí eu não gostaria ah mas e tal lugar então mesmo que não haja problema aliás o ideal é cultivar essa amizade né essa amizade que vai para o resto da vida uma cumplicidade entre os dois para para que no tempo que tiver algum problema vocês estão unidos estão fortes estão se conhecendo né eu às vezes eu brinco o senhor Mark ele agora está lendo até pensamento porque às vezes eu nem falei ainda eu estou assim pensando né e eu estou começando uma frase ele já fala ah é tal coisa mas isso é devido a cumplicidade devido a esse conhecimento que a gente vai adquirindo um do outro que vem da conversa né não tem outro caminho isso existe então mesmo esse negócio de os dois já terem se comunicado tanto terem se conhecido tanto que às vezes estão num ambiente e as pessoas estão conversando alguma coisa eu olho para o outro e falo assim precisa falar nada isso existe mesmo é não verbal né comunicação não verbal de anos e anos juntos exatamente outra coisa importante que vocês falaram eu acho muito bom a gente tocar nisso porque a gente está vivendo esse tempo de modernidade e as pessoas perderam a mesa na casa delas tem uma mesa lá às vezes mas é meramente para poder decorar o lugar porque não almoçam na mesa é cada um com o seu prato na frente da TV com o celular na mão a mesa ela é fundamental na nossa casa né para comunicação a gente sempre quis que a gente almoçasse tomasse café todo mundo junto eu faço questão disso é prova disso eu faço questão de ter essa comunhão na mesa né legal e grandes decisões são tomadas na mesa outra coisa também às vezes uma reunião dessa uma das meninas fala alguma coisa alguma coisa que não foi resolvida para ela faz tempo eu tenho essa questão é que a gente tem oportunidade de conversar de pedir perdão de consertar é tão forte isso essa união ao redor da mesa acaba curando muita coisa acaba nascendo sonhos projetos vamos fazer tal coisa vamos empreender vamos fazer alguma coisa assim diferente quando eu tive a oportunidade de sair do mundo corporativo tomando um café da manhã que nós batemos o martelo juntos porque até a minha saída individual do mercado foi uma coisa que nós decidimos juntos no café da manhã a gente então bateu o martelo eu incentivei ela vai 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 tá na hora vamos ter mais tempo para a gente vamos lá mas a mesa é fundamental acho que a pessoa despreza esse momento precioso porque você não tem tantas oportunidades também de reunir a família mesmo estando dentro da mesma casa do mundo cada um está fazendo uma coisa a mesa é o lugar que você reúne você não pode perder essa oportunidade de querer isso eu me importo com você a mesa eu tenho que chamar o intervalo aqui até para você conhecer o trabalho que esse casal junto com o grupo que está envolvido junto com ele tem desenvolvido que é o ECC nós temos um convite legal para você conhecer o ECC gente meu Deus que coisa maravilhosa foi marcante na minha vida na minha experiência e se você quiser saber como é o que é o que acontece tem que fazer acompanha aí a vinheta vem aí mais um encontro de casais com Cristo vai ser um fim de semana maravilhoso marcante e transformador uma experiência imperdível para os casais da igreja presbiteriana de Pinheiros ou de fora sem distinção de credo religioso faça já a sua pré-inscrição invista no seu casamento e na sua família as vagas são limitadas mais informações com o presbítero Siomar Joy ou nas mesas do ministério de casais no salão social da IPP durante o intervalo entre os cultos participe igreja presbiteriana de Pinheiros a sua grande igreja missionária Fica aí o meu convite para você participar do ICC você tem que correr fazer as suas inscrições eu já vou te falar já tem muita gente inscrita e você tem que orar para Deus para a sua ficha ser escolhida o senhor falar assim é esse não é isso? porque são muitas pessoas que fazem inscrição e vocês tem que passar um tempo de oração para que Deus mostre ali quais são os casos que ele quer que ali estejam é assim que funciona? exatamente no último a gente teve mais de 110 110 para 40 vagas para 40 vagas e aí tem uma inscrição agora mas tem gente daquela lista que também está na fila de espera verdade meu Deus e há quanto tempo vocês estão desenvolvendo esse trabalho olha a gente já bastante tempo desde 2005 a gente fez o primeiro ICC como encontrista então vocês já foram encontristas? já fomos é o pré-requisito mas fizemos e depois a gente começou a trabalhar e a gente fez parte da diretoria a gente fez parte também da coordenação algumas vezes e dessa última vez há dois anos que a gente está fazendo parte do casal coordenador e aí a gente teve esse desafio de aumentar de 24 para 40 casais com a igreja você vê o tamanho da procura e a equipe tem apoiado bastante a igreja tem nos apoiado muito e graças a Deus fizemos o primeiro com 40 nesse último você teve o privilégio nossa que privilégio abenço bom abençoador é né a gente não pode falar muita coisa a gente só pode falar faça sua inscrição exatamente é muito bom é muito bom é muito bom e ao longo desse tempo vocês viram muitos casamentos sendo restaurados muitos 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 coisas impossíveis várias pessoas casais iam lá essa é a última oportunidade foram lá para a UTI estamos chegando aqui última chance alguns separados de casa foram lá e alguns foram bem né mas saíram melhores melhores ainda não é um casamento ruim que não pode ser restaurado nem tão bom que não pode ser melhorado esse é um slogan que a gente usa pois é eu acho impactante o trabalho porque ele tem frutos né assim é lindo ver o que acontece e assim eu vejo muitas as pessoas nas igrejas hoje elas estão em busca da restauração do casamento acho que ninguém está querendo exceto aquelas pessoas já estão cauterizadas né ninguém quer passar pelo divórcio ninguém quer enfrentar essas dificuldades e faltam trabalhos como esse de apoio para as pessoas e eu louvo a Deus pela vida de vocês por vocês estarem investindo a vida o tempo de vocês nisso certamente tem fruto tem recompensa no Senhor o trabalho que vocês estão fazendo lógico que vocês não estão fazendo pela recompensa mas Deus vai recompensar vocês por isso tá amém agora voltando aqui ao nosso assunto comunicação para a gente poder encerrar esse assunto eu queria que vocês deixassem uma palavra para as pessoas que estão nos acompanhando sobre justamente isso a importância da comunicação e quem sabe algum segredo para que eles possam desenvolver uma boa comunicação no relacionamento deles eu vou falar um pouquinho comunicação bíblica fala um pouquinho aproveita aproveita tem quatro regras que a gente até falou lá na quando a gente ministrou na escola bíblica que eu acho que é muito importante a comunicação bíblica e lá em Efésios 4 25 ao 32 ele vai falar disso interessante que ele fala da comunicação mas antes ele fala que a gente tem que se despir do velho homem e nos revestir do novo homem então você tem que olhar o que você tem na comunicação que não está legal que você tem que se despir tem que fazer com você mesmo ver com Deus o que eu preciso mudar na minha comunicação ele coloca basicamente quatro regras lá que uma é seja honesto na comunicação falta honestidade às vezes falta honestidade e não só no sentido de ser verdadeiro às vezes é de se abrir de ser sincero de ser autêntico não só não mentir mas você ser autêntico e em amor você falar a verdade que é o mais difícil em amor então esse seria um primeiro princípio o segundo é não deixar que um problema não seja resolvido no dia não deixe-se pôr ao sol sobre a vossa ira o terceiro a gente falou aqui também que é você atacar o o problema não a pessoa não deixar cair a ira tome conta de você e você passa a atacar a pessoa e não o problema sobre esse segundo que você falou a gente vê não sei se vocês já passaram por isso faz parte da experiência de vocês lidando com casais mas existem problemas nos relacionamentos que eles significavam claro no momento que eles causaram um conflito mas que eles não foram tratados e eles ficaram como aquela erva daninha que cresce no cantinho da garagem da gente e a gente fala ó tem uma plantinha crescendo ali na parede a gente olha e fala acho bonitinho daqui a pouco ela tomou toda a parede da casa é fácil arrancar quando a raiz tá molinha você deu esse exemplo exatamente quando a raiz depois que virou uma raiz de amargura que é o que a bíblia fala é onde os casamentos se desfaz muitas vezes por conta disso então as pessoas falham em deixar o problema se tornar maior do que ele é arrancar a raiz inteirinha quando ela tá molinha eu achei sensacional quando você falou isso e foi bom você ter lembrado muito bom então é arrancar enquanto ainda dá pra tirar com a mão deixar crescer meu irmão depois é difícil é possível é mas vai doer vai ter muito mais sofrimento é é verdade e o quarto e o quarto é você não ser reativo né a gente é reativo desde Adão e Eva né comentei lá a gente só reage e se esquiva do problema você agir vem de ser reativo e agir dentro dos princípios bíblicos a nossa tendência justamente é essa né Bernadette quando a pessoa ela fala alguma coisa que nos desagrada nosso ego você falou sobre isso também do Tim Keller falando sobre o ego inflado né ele é tão sensível que ele acaba retrucando e o Tim Keller ele tem um livro fantástico que ele fala sobre é uma coisa sobre reconquistar o ocidente e ele fala que a igreja evangélica a igreja protestante a igreja cristã da época ela cresceu justamente por causa da mentalidade de não retrucar de não devolver aquilo que ele sofreu então as pessoas esse pessoal tá sendo comido pro leão no coliseu e eles não vem contra a gente né você falou sobre essa questão do ego né dessa dificuldade nossa de acabar devolvendo o problema sabe que eu me lembrei de um um testemunho testemunho só um caos que um professor quando eu fazia pós-graduação ele contou que ele chegou ele era um excelente professor preparava muito bem as aulas dele a aula parecia um teatro era muito bem elaborada e ele disse que chegou numa aula numa turma da GV pra dar a aula dele e daí ele chega na sala dos professores uma professora começa a falar um monte de coisa gritar com ele falar um monte de coisa ele não tava entendendo nada que tava acontecendo e daí ele ele pensou gente eu tenho uma aula fantástica pra dar eu preciso correr pra minha aula porque não vai e ele largou a mulher falando sozinho e foi lá dar a aula dele pra mulher isso é terrível meu também não me deixa falando sozinho mas vai lá aí a professora também não entendeu nada porque que ele ele falou dá licença eu preciso dar minha aula vai começar e tal e apaixonado por lecionar e aí quando ele volta depois ao meio dia volta e passava os professores a professora falou olha professor me desculpe eu não eu confundi tudo não era com você aquilo lá mas por que que você me deixou no vácuo eu queria conversar eu queria brigar e daí ele ele falou assim eu precisava te dar um tempo e eu precisava do meu tempo eu tinha um foco tinha uma coisa um objetivo então as vezes a gente se distrai tanto dos nossos objetivos a gente tem tanta coisa boa pra fazer quantas pessoas as vezes deixam de servir a Deus casais que poderiam estar ajudando outros casais eles estão brigando por causa de bobeirinha bobagem a gente tá lá brigando discutindo no varejo e as nossas famílias estão sendo atacadas no atacado é sabe são ataques terríveis é e a gente fica lá ai porque isso aqui não tava bem assim tal do jeito que eu esperava sabe e a gente fica lá se matando e o nosso inimigo tá lá fora fazendo estragos enormes é o que a Fézio fala nós não estamos lutando um contra o outro nós estamos lutando contra principais protestantes o meu pai ele era bem velhinho ele a gente teve o privilégio de se despedir dele na nossa casa porque ele viveu os últimos três anos na nossa casa e a gente gostava de filmar ele falando e a gente tem esse filme lá ele falando sobre o dia que ele conheceu a minha mãe e a Raquel minha filha perguntava pra ele avô ela era bonita bonita não ela era linda ela foi a mulher mais linda que eu já vi na minha vida e ela sempre foi linda só que ela tinha morrido já há muitos anos e eles não se falavam quando ela morreu então eu sempre cito isso assim no pra casais que eu acompanho sabe você hoje olha pra essa pessoa e fala poxa essa pessoa é tão linda eu quero viver a minha vida junto com essa pessoa e aí você briga um dia não faz as pazes e era assim exatamente o que aconteceu na minha casa aí tudo bem fazer as pazes depois de uma semana depois de só uma semana ficou um mês depois ficou um ano até que chegou a raiz de amargura e aí você vê um velhinho de oitenta e poucos anos ela foi a mulher mais linda os olhos dele brilhavam de paixão ainda por ela só que perdeu a oportunidade o orgulho acabou fazendo com que ele se afastasse gente que pena o nosso tempo tá acabando eu queria ter muito mais tempo aqui pra gente poder conversar tenho certeza que quem está nos assistindo lá está com papel e caneta na mão notando tudo muito obrigado por vocês terem participado com a gente mas eu que agradeço foi um grande privilégio muito gostoso estar aqui que alegria muito obrigado agora quem está comigo aí vai acompanhar o nosso top 5 eu tenho 5 dicas importantes pra você depois da vinheta olha só hoje eu quero falar com você aqui sobre 5 dicas importantes pra que você desenvolva uma comunicação eficaz no seu relacionamento e de forma bíblica tá minha primeira dica é orem pedindo direção a Deus e tentem conversar com base na sabedoria da bíblia a bíblia vai nos dizer assim no salmo 25 12 ao homem que teme ao senhor ele o instruirá no caminho que deve escolher olha só quando nós comemos o senhor e nós nos dedicamos a ler a palavra a buscar sabedoria na bíblia o senhor nos instrui no caminho que nós devemos seguir minha segunda dica é ouça com sabedoria antes de falar tenha calma tenha paciência um erro que as pessoas cometem é ouvir pra poder discutir a ideia é ouvir pra compreender a bíblia vai nos dizer em provérbios 18 13 na nova versão internacional o seguinte quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha se você quer se constranger e acabar causando problemas no seu relacionamento é só você ir falando vai falando tudo que vem no seu coração daqui a pouco você vai ficar envergonhado porque vai falar coisas que não gostaria de ter falado então é muito importante você ouvir de forma sábia antes de responder Tiago já nos falou isso hoje terceira dica é responda com calma seja calma ao responder você ouviu? agora responda de forma paciente de forma calma provérbios 15 versículo 1 vai nos dizer a resposta branda desvio furou mas a palavra dura suscita a ira tem um outro provérbio muito interessante que diz que sem lenha o fogo se apaga não havendo mexericos a briga acaba se você quer que a briga continue e continue e continue é só você continuar dando respostas que vão acabar causando ainda mais problema o ideal é você responder com calma com paciência tentar entender o outro antes de falar qualquer coisa em quarto lugar trate o outro com respeito você precisa tratar o outro da maneira que você gostaria de ser tratado há um provérbios aqui muito legal também que diz no provérbios capítulo 11 verso 12 que o homem que não tem juízo ridiculariza o próximo mas o que tem entendimento refreia a língua tem coisa pior do que você está apresentando às vezes ali uma coisa que está no seu coração o outro está compartilhando algo que está deixando ele triste e a pessoa fala isso é bobagem você está criando uma tempestade em copo d'água não isso não pode desrespeitar o outro são os sentimentos dele é o que ele está sentindo naquele momento e aquilo faz sentido para ele se você ficar desprezando o outro você está ridicularizando as ideias dele então o ideal é que você possa se colocar no lugar do outro e tratá-lo com respeito em quinto e último lugar esteja pronto para reconhecer seus erros pedir perdão e perdoar olha uma das partes mais difíceis do relacionamento certamente é perdoar mas sem perdão nenhum relacionamento prospera nenhum relacionamento dá certo nós precisamos ser perdoadores e a bíblia vai nos dizer em Colossenses capítulo 3 verso 13 que nós devemos suportar uns aos outros e perdoar as queixas que tivermos uns contra os outros perdoar como o Senhor nos perdoou nós somos tão perdoados tão amados nós precisamos agir com as pessoas como Deus age conosco muito importante que você seja conduzido não pelos seus sentimentos mas pela palavra do Senhor e a palavra do Senhor está dizendo que você deve andar mais uma milha que você deve perdoar reconhecer os seus erros pedir perdão também espero que esse programa tenha abençoado você se te abençoou você sabe compartilhe nas suas redes sociais envie o link para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo eu te aguardo na próxima sexta-feira se assim Deus permitir até mais para que mais se inscreva em e aí e aí